Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindo! Hello, pessoal! De carona com o Olá e a Ana! Isso aí! Já vamos deixar aqui o vídeo de como se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para você dar aquele apoio, porque continuamos, por que região, Alucida? Estamos no noroeste do estado, pessoal, aqui, encantados com o que a gente está vendo, porque é muito diferente da nossa realidade lá do velho oeste do Paraná, né, Ana? Do extremo lá, né? Verdade! E vamos... Estamos por onde hoje, então, Ana? Douradina! Você já ouviu falar em Douradina? Vamos já aproveitar e deixar o mapa, tá? E vamos conhecer, então, Douradina juntos! Isso aí! Vem de carona! Vindo, então, de Ivaté, né, Ana? Aham! E adivinha o que já chamou a minha atenção? Tem câmera de vigilância aqui, que legal, gente! Não! Assim, os postes! É verdade! Para mim, foi a câmera, porque... E a Ana, nós temos os postes! É, olha só que diferente e colorido! E aqui, até, é a cidade da Gazin! Gazin, é! Já vimos que... Vamos até descobrir onde fica direitinho! É! É, porque... Porque, assim, tem a fábrica de colchões, que é o que nós conhecíamos... Isso, da Gazin, é uma grande fábrica! Mas, olhando ali no mapa, no Google, você vê que tem atacado, que tem... Bom, tem o posto ali, como vocês viram, né? O posto Gazin, o Gazin, o projeto é que move a economia aqui de Ivaté, pelo que dá para entender aqui! Bom, esse município de 8.869 pessoas, aproximadamente... Então, já aí, ó, com boas-vindas nos postes, né? Nós vamos descobrir o máximo possível nesse vídeo, né? Isso aí! Contar um pouco da história, filmar as ruas... Pra você! Resolvemos, então, dar uma filmada aqui no Complexo Gazin! É, alguma coisa, escritório... Porque a indústria mesmo deve ser bem grande! E é mais aqui para trás, como diz no Parque Industrial, ó... Olha que bonitinhas as flores! Então, é pra cá, ó... Esse complexo aqui, ó... Que eu vou tentar agora mudar aqui a posição... Nada de ver lá longe... Vamos conhecer, então, Douradina Avenida Brasil... De novo, o nome do poste... Que é bem interessante... Bem interessante, né? Não gasta tanto... Utiliza, né, já o que tem... Centro de Saúde, aqui à esquerda... E a história de Douradina se confunde com a dos outros municípios aqui da Redondeza, né, Ana? Olha só aqui... Estádio Municipal... Estádio Municipal, que bacana aqui... Muito bom! Bem grande ali... Lá pelos anos 50, então... Chegou aqui o senhor Antônio Lustosa de Freitas, com a sua família... Nessa região... Ele e mais uns 22 peões... Para cuidar de uma fazenda de um tio dele... Que havia comprado aqui 2 mil alqueires... E depois de algum tempo, esse tio do seu Antônio... Deu pra ele 55 alqueires... Que foram chamados de Fazenda Santa Rosa... Você conhece essa história e você que é aquele Douradina? Aí também teve um ex-vereador de Maringá, o senhor Salvador Lopes Gomes... Que lá nos anos 50 adquiriu mil alqueires... Alqueires... Isso aí! Olha, estamos indo em direção à praça... Que legal! E o Eu Amo Douradina está lá! Coisa mais linda! Que lindo mesmo aqui! Bonito! Tem que cuidadinho! Início dessa avenida aqui... Vamos descobrir qual que é o nome dessa avenida aqui... Já, já! Também, pessoal! Barão do Rio Branco! A Avenida Barrão do Rio Branco! Muito legal, pessoal! Vamos fazer um contorno aqui ao redor, né Ana? Pra ver onde é que nós vamos... Essa praça rotatória aqui! Música... Música... Circulando então aqui pela avenida... Barão do Rio Branco, né Ana? É, é pra ser! Vamos passar em frente à prefeitura... Aqui um pouco... E continuar a história... E continuar a história! Vocês gostam de história, não gostam, pessoal? Então, aquele senhor Antônio, né? Que ele estava comentando... Não, Salvador, né? Que era o ex-vereador... Isso! O ex-vereador lá de Maringá... Isso! Ele comprou do lado do senhor Antônio... Quarenta e... Não! Ele comprou mil e cem alqueires! Mil alqueires! Mil alqueires! Isso! E depois adquiriu mais mil e cem! Isso aí! Daí ele separou quarenta e três alqueires! Sabe pra quê? Sabe pra quê? Sabe pra quê? Eu sei! Pra organizar as ruas e avenidas então da cidade... Douradina! Que não... Não tinha o nome ainda! Não, na época não! É! Ficou entre dois nomes! Douradinha ou Douradina! É! E foi o próprio senhor que doou as terras que escolheu então Douradina! É isso aí! Passando então aqui na... Prefeitura! De Douradina! É isso aí, pessoal! Só pra registrar o prédio da prefeitura! Passeando então pelas ruas da cidade de Douradina aqui no noroeste do estado do Paraná! Que legal, gente! Muito bacana! Olha aqui uma saída pra vários lugares! Mato Grosso pega à direita! Patapira à esquerda! Cidade Gaúcha à esquerda também! Que legal! Estão procurando aqui a Câmara de Vereadores que a placa nos dizia que era pra cá! Será que era? Câmara? Não sei! De qualquer forma! Olha! A placa tá ali! Câmara! Tem muitas casas bonitas! Verdade! É muito... Olha só! Muito bonito mesmo aqui! Aqui está a Câmara de Vereadores então de Douradina! Bonita! Uhum! Nova parece! Nova não! Mas pelo menos assim pintada, né? Aqui é uma saída então da cidade! Então Douradina foi emancipada politicamente do município de Maria Helena em 1º de fevereiro de 1983! Parabéns! Então Douradina é um município relativamente jovem, né? Uhum! A uma altitude de 415 metros! Uhum! Do nível do mar! Uma cidade que tem muitas... Eu acho que é IP! Esse IP roxo aqui na frente! A pequena rotatória ali ficou muito bonita! Aqui mais o complexo da Gazinha em colchões! É! Muito legal! E é isso então pessoal! Gravamos aí um pouco da cidade de Douradina para vocês conhecerem! Nós também conhecermos aí, conhecemos um pouco o Centro, Prefeitura, Câmara, Comércio, né? A Gazinha que é a propulsora aqui da cidade em termos de empregos, né? E vamos dizendo tchau aqui pela Rodovia Antônio Lustosa de Freitas! É isso aí! Já agradecemos por você estar conosco até aqui no fim do vídeo! Bye! Tchau!